Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer envia nesta tarde ao Congresso Nacional uma mensagem do governo com as metas para o ano de 2018. O Congresso reabre hoje os trabalhos e quem está lá é o repórter João Pedro Neto que tem os detalhes para a gente. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Pois é, olha só, agora a partir de 4h30 da tarde, por volta de 4h30 da tarde, começa uma cerimônia de chegada de algumas autoridades que participam da abertura desse ano legislativo. Primeiro vai acontecer um ato na área externa aqui do Congresso Nacional em Brasília, com execução do hino nacional, revista às tropas e também hasteamento das bandeiras. Depois, por volta de 5h da tarde, as autoridades se dirigem aqui para dentro do Congresso Nacional para dar início, então, a essa sessão solene de abertura do ano legislativo. O presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício de Oliveira, que comanda essa sessão e logo depois de fazer a abertura, será lida a mensagem enviada pelo presidente Michel Temer por ocasião da inauguração do ano legislativo. A expectativa é que essa mensagem presidencial seja lida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. E aí a expectativa é que essa mensagem, ela traga aí justamente um panorama das ações do governo e também indica aí as metas e prioridades do Executivo para esse ano que se inicia. Entre elas, entre as prioridades, está justamente a reforma da Previdência, que é um dos focos do governo. A gente lembra que as discussões sobre o tema devem começar aqui na Câmara dos Deputados ainda nesta semana e a votação está prevista para o dia 19 de fevereiro, conforme o cronograma estabelecido. Um outro tema que também deve mobilizar bastante os parlamentares, especialmente nesse primeiro semestre de 2018, é o projeto de desestatização da Eletrobras, que é objeto aí de uma medida provisória e também de um projeto de lei. Outros ministros do governo também devem participar aqui dessa inauguração do ano legislativo, além do ministro Padilha também, o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marum, que é o responsável pela articulação política do Palácio do Planalto, também o ministro da Defesa, Raul Jungmann, entre outros. Depois de lida a mensagem presidencial, a expectativa é que faça uso da palavra a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Em seguida, deve falar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e essa sessão solene se encerra com o discurso do presidente do Congresso, Eunício de Oliveira. Roberto, com você. Está certo, João Pedro. Obrigado pelas informações. E do Congresso Nacional, nós vamos agora para o Palácio do Planalto, porque a reforma da Previdência foi citada hoje pelo presidente Michel Temer nas redes sociais. Quem agora tem os detalhes para a gente é o repórter Pablo Mundim. Oi, Pablo, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O governo está trabalhando intensamente para que a reforma da Previdência seja aprovada ainda neste mês. Pelo Twitter, o presidente Temer disse que a reforma vai garantir a aposentadoria de todos e das próximas gerações. Ele também publicou um endereço eletrônico de um site para que o cidadão possa tirar todas as dúvidas sobre a reforma da Previdência. Ao navegar no endereço reformaprevidencia.gov.br, a pessoa vai poder ver o que muda com a reforma para os jovens, a classe política e os trabalhadores e servidores públicos. Também é possível saber quais são os direitos que serão preservados com as mudanças, entender como será possível combater os privilégios, além de compreender a necessidade da reforma e as consequências caso ela não seja aprovada. E pelo Twitter, qualquer cidadão pode participar de uma mobilização em defesa da reforma da Previdência que envolve órgãos públicos, empresas e internautas em favor das mudanças na legislação brasileira. Basta usar a hashtag todos pela reforma. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Pablo. Obrigado aí pelas informações direto do Palácio do Planalto. E neste domingo, o presidente Michel Temer recebeu representantes do governo em uma reunião sobre a reforma da Previdência. Na saída, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que os participantes contaram os votos e definiram uma estratégia para que a proposta seja aprovada. Para o ministro, o ideal é passar o texto do jeito que está, mas reconhece que pode haver algumas mudanças, desde que a sobrevivência do sistema de aposentadoria seja garantida. A ideia é ler uma emenda aglutinativa do deputado Arthur Maia com a ideia de que isso possa já começar a discussão. Nós pretendemos, evidentemente, como temos dito, manter o projeto como está hoje o substitutivo. Agora, estamos entrando, sim, numa semana onde começa a se decidir de uma forma mais objetiva sobre a discussão dos diversos pontos, quais são os pontos de resistência, etc. Evidentemente, não decidimos hoje nada específico em termos de que pontos, nada disso. A ideia, a princípio, é aprovar o projeto como está hoje. Esse é o ideal. O ideal é, como eu disse, como está. Agora, vamos ver se é necessário alguma coisa de mudança e, se for, é algo que tem que preservar, primeiro, a equidade e tem que preservar o impacto fiscal da reforma, senão não faz sentido. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que também participou da reunião, afirmou que o mercado aguarda pela aprovação da reforma por reconhecer sua necessidade e que, a pedido do presidente Temer, vai buscar novos votos com a base política. Esperamos que ela possa ser aprovada, ela é necessária. Não só o governo diz isso, os analistas do Brasil, os analistas de fora, recomendam que o Brasil faça isso para abreviar a sua crise, abreviar os problemas que podem vir para o futuro. Então, estamos confiantes, o presidente tem trabalhado pessoalmente nesse assunto e nós, ministros, temos também a incumbência de conversar com os parlamentares, enfim, buscar apoio necessário para que isso seja votado e seja resolvido. A Receita Federal abre na quinta-feira a consulta ao segundo lote residual de restituição do imposto de renda de pessoa física. Deixaram a malha fina declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário será realizado no dia 15 de fevereiro. A consulta poderá ser feita por meio de aplicativos para celulares e tablets, pelo Receita Fone no 146 e no endereço da Receita Federal na internet. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.